O meu nome é Erlon Pericles, eu venho lá de São Luís Gonzaga, e vamos abrindo o peito bem devagarinho. Eu gostaria agora de cantar uma canção do meu compadre Zeca Alves, que fez o texto de abertura que vocês ouviram aí, a voz da Xana Milha. E vamos metendo ficha. Põe um chesito debruçado na cabeça dos arreios, arma de guerra das tropas pra se escorar tempo feio. Um sombreiro faz costado, sendo que incha campo afora, evitando que entre água pelo buraco da gola. Pontas ao vento abanando, um campomar é instrumento, pra tirar o cestro dos potros na hora do ensinamento. No gelo das invernilhas, pelas bailantas de estouro, o poncho da garantia, quando se ajeita o namoro. Ronda e espera, chuva e sereno, arma de guerra, meu poncho bueno. Ronda e espera, chuva e sereno, arma de guerra, meu poncho bueno. Até pelhador de faca, do poncho teme o abraço, muito toreno já foi, costeado a grito e ponchaço. O taura, inventor do poncho, é um legionário do bem. O poncho é arma de guerra, mas nunca feriu ninguém. Pontas ao vento abanando, um campomar é instrumento, pra tirar o cestro dos potros na hora do ensinamento. No gelo das invernilhas, pelas bailantas de estouro, o poncho da garantia, quando se ajeita o namoro. Ronda e espera, chuva e sereno, arma de guerra, meu poncho bueno. Ronda e espera, chuva e sereno, arma de guerra, meu poncho bueno. Ronda e espera, chuva e sereno, arma de guerra, meu poncho bueno. Ronda e espera, chuva e sereno, arma de guerra, meu poncho bueno. Já cá, Luiz. E Ângelo Franco.